Estamos no segundo meizinho do nosso baby Gael. O tema desse mês versário é Harry Potter, então fizemos uma mesa decorada com todos os itens que remetem a esse mundo mágico de Hogwarts. Os personagens, o trem, os livros que um dia ele vai ler, claro, porque a mãe era viciada e o pai também, então... E muito docinho e salgado, porque Gael não come ainda essas coisas, mas os papais e os convidados, sim. Não foi só Gael que ficou vestido de Harry Potter, o papai e a mamãe também vestiram camisetas e curtiram esse dia.